Fala galera, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no canal Maria Santa O vídeo de hoje, já fala com a galera, fala aí o que a gente vai mostrar hoje Boa tarde meu povo, hoje o vídeo de hoje que nós vamos mostrar agora é o mulungu que ele é remédio para quem tem problema de coluna, de insônia, pressão alta, depressão ou quem toma aquele remédio controlado, porque quem toma aquele remédio controlado também é assim não pode tomar o mulungu e o remédio, porque é tudo um só, se a pessoa toma ou um ou outro, viu? Pronto, então já se inscreva aí no canal, se não é inscrito, aciona o sino das notificações aí, beleza? Bora para o vídeo E vamos para o vídeo E depois é o que? As cantigas Depois é a cantigas É O mulungu é... é aquele atrás, né? É, o mulungu é esse aqui, esse pé aqui, o mulungu é aquele azul O mulungu é aquele azul O mulungu é aquele pela... esse grande aqui? Esse grandão, aquele grande Ah, só lembrando, a gente está com a assistente aqui Está com a assistente aqui Boa tarde galera Ana Ana, que ela é a cantora, aí ela vai cantar roda, quando terminar o vídeo do mulungu Aí no próximo vídeo É, no próximo vídeo É, no próximo vídeo Aí ela vai cantar roda, a gente vai ver esse aqui, ó Mas não é o mesmo daquele? É Então o porcar é melhor Mas o daqui, a menina diz que está pinhado Pinhado é o que isso? Largata Até você tem medo de largata Olha o outro bocado aí, ó De quê? De largata Então galera, a largata é o ponto fraco de minha mãe aí E ela gosta tanto de pé de... Pois é, né? Eu acho que na outra encarnação eu era largata Pois é, uma pessoa que gosta tanto de folha, de... né? De mato De mato E tem medo de largata Tem medo de largata Para você ver como são as coisas Ah, bem mais Então vamos... É por... E o de cá? Não pode tirar o de cá, não? Não, Pedro Porque desce por cá Aqui, ó Então bora lá Esse que está melhor Né? Mas lá embaixo também tem muito outro Tem outros pés Então era melhor eu ir pular por cima, né? Mas já está aqui, vamos É Vamos ficar aqui, ou não vai lá tirar? É Vamos ficar ali, ou não vai lá tirar? Ah, e aqui tem até casca Eu mostro também Casca do mulungu? Vamos só mostrar mais de perto, né? É Um pouquinho aqui Cuidado com espinhos Não cortou isso Está muito delicado Ajudante é baixa É, olha Eita Parece de uma escada aí Aí já Dá Dá? Aí está bom Que cá tem a casa Aí dá, Ana Senão tu cai Então, desde já, né? Contratam-se ajudantes aí Essa ajudante Mais contrato com a escada É Tem que ser Isso O pré-requisito aí Tem que ser alta A partir de 1,70 A partir de 1,70 É isso aí Esse aqui eu fiz hoje A cicada Também Para que é, ó Fiz desse Hoje De que? Esse aí que é o Como é? Fez o que? Eu fiz a cicada Explica um pouco aí Já que a senhora falou O que é a cicada A cicada da planta Que é para poder tirar Que aqui no Mundo Também a gente fez tudo De todas as plantas Aqui Bora para lá Que já pegou E já serve Vamos e já vai explicando O que é a cicada A cicada Cicada, né? É A gente fez Foi A gente fez um curso Na universidade Uhum De elva medicinais E aí todas elas A gente tinha que ter A cicada Para mandar para o Para Para o povo lá Identificar Para que é que serve Uhum Aí nós já fez Do mulungu Já viu o resultado Já fez Do Desses aqui tudo E como que é Essa cicada Essa cicada É o que tem aqui Deixa eu ver Mas o que é Esse Como é que É um processo Que faz com a planta O processo é assim A gente pega Uma planta Dessa aqui Uma dessa aqui Mas tem que ter A folha A flor E a fruta Que é para poder Ir para a identificação Para o lugar Que vai identificar Para que é que serve E eu esqueci Como é nome Não é O laboratório Vai para o laboratório Para identificar O Aí identifica Aí faz Faz aqui Que eu mostrar a cicada Porque eu tenho uma lista Ou seja, depois a gente mostra Como é que faz a cicada É só eu explicar O processo em si é o que Colocar em um papelão Coloca em um papelão Enrola aqui no jornal Olha A gente conta que aqui é o jornal É Aí aqui Ajudante aí está trabalhando certo É Está trabalhando certo Aqui é assim Tem uma folha Duas folhas E três folhas É assim Um é Com as costas para cima Outro para baixo E a outra para baixo Não pode ser tudo De um Não Em outro vídeo A gente explica detalhado É só isso Para cima mesmo Que é a cicada Então é o processo Que faz Né Bota no papelão Bota no jornal E aí bota no papelão E manda para E aí já faz a cicada Ah entendi Aí daqui Ela vai evaluar O que é que Para que é que serve Pronto Então em outro vídeo A gente vai trazer aqui Explicando detalhadamente Como é que faz De início até Final do processo Da cicada Então vamos voltar Para o mulungu Sim Aí o mulungu Ele serve Para quem tem depressão Para quem tem insônia Quem não dorme de noite Porque eu sonhei Se domingo Para lá para cá É Quatro gramas Da casca Do Da casca Botada dentro Para fazer Meio litro de água Quatro gramas Cinco E para um litro Pode botar azote gramas Aqui Folha Para um litro de água Não pode botar Mais do que três Dessa Três folhas Para uma xícara É uma metade De uma folha Para um litro Três folhas Pronto Aqui é para um litro De água Aí toma O correr do dia todo De noite está Pode substituir pela água Por exemplo Deu sede Toma ele Agora só não pode É tomar o remédio Que já Que toma É Quem toma remédio Para depressão Remédio do CAP Remédio do Controlado Não pode Tomar o município Que é tudo O mesmo A mesma substância Que tem É a mesma substância E aí se for tomar Vai prejudicar Porque a pessoa Dorme muito A prejudicação é Então deixa Só explicar um pouquinho Essa questão Do que a senhora Falou da Cata Que a senhora Fez um curso Então só lembrando Que a senhora Palestrou Deu algumas aulas Na universidade Na UFRB Aqui de Amargosa Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia Da Bahia Então E Você fez parte De um De um projeto De um projeto De extensão Explica um pouco Então já Aí eu fui Eu tive Esse Oito anos Da pesquisa Local Da Três Lagoas A Amargosa A universidade A universidade Da aqui de Amargosa A primeira Na inauguração Foi eu Com samba de roda Aí Fez parte Então fez Parte de todo Esse processo Todo esse processo E estou dentro E dessa semana O professor veio aqui O gestor E então Essa Esse projeto Que a senhora Participou Vocês participaram Depois a gente Traz um Um vídeo aqui Também Falando sobre isso Sobre Né Sobre seu Início Até Então Na universidade Mas Vamos Ser mais claro Em relação A esse curso Falar Em que A senhora Participou Desse curso E fazia Essa Pra ir pro laboratório A sucata Fazia Todo o processo Deixava E encaminhava Mandava Pro laboratório Da universidade Aí eles Juntamente Com o professor Era O pai do professor 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 E hoje Professor E hoje Que fazia parte E a professora Aline E a professora Floricea Então Outra Depois a gente Traz um vídeo Aí Mais nesse sentido Mas foi mais Pra explicar O que a senhora Falou da sucata E do curso Então Finalizar aí Sobre o Finalizar Sobre o Mulungu Que o Mulungu É remédio Que Se o povo Bem souber O que é A velva Medicinais O povo Anda Eu posso Até cair Morrer Hoje Mas hoje Até hoje Tem três anos Que eu fiz Uma Como é O nome Daqueles exames Que faz O check up O check up Não deu nada Tem cinco anos Que eu fiz Um check up Não deu nada E agora Esses três anos Eu não fiz mais Aí eu Tento fazer Mas era pra eu fazer Mas tá Esse negócio Eu não tomo comprimido Nem remédio Nem nada O meu remédio É esses aqui A velva medicinais Que Deus E meu pai Me ensinou E pronto E eu tenho Sabe quantos anos? Sessenta e sete anos Tem meus filhos Tudo aí Tudo vivo Tudo criado Não é aquela Pessoa de Isso de fato De sempre estar Frequentando Postos De jeito nenhum Graças a Deus Se eu sou uma médica Naturalista Como é que eu posso estar? Eu posso Eu preciso do médico Qualquer dia Qualquer hora Eu não vou dizer Que eu não preciso Mas que eu só Não peguei O meu doutorado Por modo A pandemia Mas nós Já está pronto Já está pronto O doutorado Médica naturalista Pronto E é isso Que eu quero E é isso Que eu sou E acabou Fui Quem tomar Os remédios De santinha Pode saber Está curado Eu tenho O remédio Tenho a reza E tenho os banhos Porque eu tenho fé em Deus Aí Deus me ensina Eu passo para os outros Pronto Então Já pede Finalizou aí Só mostrar um pouco Esse algodão Aqui é o algodãozinho Do lugar que a gente ia viajar Agodão do sertão Ele dá É pequenininho Assim mesmo O pezinho Isso aqui tudo Já foi o algodão Que ele deu Eu tirei E plantei Aqui é o bodo Aqui é o bodo Para quem gosta de tomar um Aí A ressaca Aí é bom também Para o coronavírus É bom é? É O bodo Porque é bom para Para gripe Para essas coisas Para gripe Aqui a mora Umas coisas Então aqui é uma diversidade Aqui Então já finaliza aí Já pede para a galera Se inscrever no canal E tomar os chás Aí Para ficar tudo beleza Ó minha gente Agora Vocês É Boa tarde A todos Quem gostou do vídeo Achou bom Cuida Nos chás de vocês Que é O principal É o chá Enquanto vocês Vão no médico Já tomou um chazinho Cabeante Chegando Ele não acha nada Pronto É isso Aí E aí vocês Tomam o chá de vocês E curte E escreve no canal Curte E compartilha Que o chá É coisa boa Chá e reza E remédio E banho Viu? Tudo isso Nós temos aqui Tudo natural Ó Que Deus deu a gente Não é para eu Não é para eu só É para quem quiser E quem tiver precisão Pronto E aí Santinha Mora naquele lago Viu? Vocês Já sabem Perto de Amargo Só dá um pulminho De avião Ou de caminhão Ou de buso Ou caminhão Já chegou cá Na fazenda de João Oh Não é?